Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Meu nome é Romana e hoje eu quero conversar com vocês e explicar para vocês a questão 29 que caiu no exame de suficiência do primeiro semestre de 2019, prova branca. Então eu sempre utilizo aí a prova branca. Bom, o conceito de tributo pode ser encontrado no artigo 3º do Código Tributário Nacional ao exprimir que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao condicionar a existência do tributo à sua instituição em lei, tal definição encontra-se amparada por qual dos princípios constitucionais? A. Isonomia B. Legalidade C. Anterioridade D. Irretroatividade Então primeiro a gente vai falar do conceito de tributos, tá? Tributo é toda prestação, prestação é obrigação pecuniária em dinheiro. Então tributo é toda obrigação em dinheiro compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Você não pode falar assim, ah, eu não quero pagar. Não, se você tem o fato gerador você é o contribuinte, ponto. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, então é uma obrigação aí em real, em dinheiro. Você não vai pegar cinco frangos e levar na prefeitura para pagar seu ISS. Que não constitua sanção de ato ilícito, então tributo não é penalidade, o tributo é a sua contribuição, pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento do país. Estituída em lei, princípio da legalidade, o tributo tem que estar instituído em lei. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso significa que eu não posso terceirizar aí a cobrança e a fiscalização desse tributo. Então, nós destrinchamos aí o conceito de tributos. Agora, vamos falar dos princípios. O que é o princípio da isonomia? Os contribuintes em situações semelhantes não podem ser tratados de forma desigual, diferente. O da anterioridade, um tributo não pode ser cobrado no mesmo ano da data de publicação da lei que o instituiu criou. Ou seja, se eu criei um tributo, se eu aumentei a alíquota do tributo, exceto os tributos extrafiscais, como IOF, IPI, CID, Imposto de Importação e Imposto de Exportação, com exceção dos tributos parafiscais, o princípio da anterioridade diz no ano em que a alíquota foi majorada ou o tributo foi instituído, o tributo não vai ser cobrado, apenas no ano seguinte. E em retroatividade, um tributo não pode ser cobrado em data anterior à publicação da lei que o instituiu ou criou, ou que aumentou a alíquota. Então, não posso publicar hoje no diário oficial que a alíquota do imposto de ano da pessoa física é 30% e que vai valer para os últimos 5 anos. Não, é cobrança da data de publicação para frente. Você encontra essas informações no artigo 150 da Constituição Federal. Então, a resposta certa é a letra B, princípio da legalidade. O tributo só pode ser cobrado se ele for instituído em lei. Bom, com isso eu espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe e divulgue o canal. Obrigada pela atenção. Até breve. Obrigada. Obrigada.